É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Como era aberta a sindical, se encontra hoje no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós vamos falar com o Murilo Celso Pinheiro, que preside a entidade, preside também a Federação Nacional da categoria. O Murilo foi até objeto de editorial da Folha de São Paulo hoje, o tema Engenheiros. Mais precisamente, a importação de engenheiros de países estrangeiros, notadamente de Portugal. Eu queria saber, está faltando tanto engenheiro assim no Brasil? Não, de fato não. Eu acho que nós temos aí uma demanda por engenheiro muito grande. Mas nós temos também condição de suprir o nosso mercado. Nós temos que ver a necessidade cada vez mais de especialistas. Se nós tivermos algum caso especial, de buscar um especialista, alguma coisa bem específica, eu acho que aí tudo bem. Mas quanto ao engenheiro, nós temos condição de suprir no nosso mercado interno. Murilo, se alega sempre que um dos problemas para a formação de engenheiro é uma deficiência que o Brasil tem crônica na área de matemática. Que o ensino da matemática na base é muito fraco. Eu te pergunto, primeiro, se isso é real. E segundo, em que medida isso reflete na formação final do profissional de engenharia? Olha, eu acho que tem, de fato, nós temos que pensar muito no curso secundário, na questão da classe média. Como é que nós podemos estar discutindo essa questão de formação, de preparação, na matemática principalmente, para um estudante de engenharia. E nós temos discutido muito a contribuição na educação. Acho que a educação cada vez mais tem que ser aprimorada, tem que ser preparada para que o engenheiro, para que o estudante de engenharia faça e conclua o curso com conhecimento pleno. Nós temos, de fato, aí, eu acho que em algumas escolas, alguma necessidade a mais, quer dizer, todos nós estamos ouvindo falar, nós temos até em campanhas eleitorais pessoas falando sobre isso. Acho que o Brasil precisa ficar mais atento à questão da educação. Principalmente a educação no ensino secundário, no ensino médio. Para poder dar condição do estudante ir para cima com plenas condições de estudar, aprender e se preparar para o futuro do mercado brasileiro. O Murilo, antigamente, nem faz muito tempo assim, a figura clássica do engenheiro era aquele sujeito com a lapiseira aqui no bolso da camisa. Hoje, com as novas tecnologias, eu pergunto, o engenheiro já, ele domina essa parte de computação e se tornou imprescindível no trabalho diário do engenheiro. Ah, sem dúvida. Até no ensino médio, os alunos já dominam a questão da informática. Agora, na engenharia, você precisa dominar todos esses campos. Se você não tiver a tecnologia, o avanço da tecnologia, você não tem condição de acompanhar as questões do desenvolvimento tecnológico do mercado brasileiro e do mercado mundial. É manifestação hoje, manifestação. É manifestação hoje, manifestação.